Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, nós estamos aqui novamente nas obras do Noah, da consultora Dalo, para gravar mais um vídeo para vocês. Quem é inscrito mais antigo do canal vai lembrar que o Noah apareceu aqui no canal em novembro de 2019. O pessoal aqui da construtora estava fazendo, concretando o bloco de fundação, que na época foi o maior bloco de fundação da cidade de Itapema, mais de 4 mil metros cúbicos de concreto. Até hoje, na verdade, não se concretou outro bloco tão grande assim aqui na cidade de Itapema. Lembrando que o Noah é um empreendimento da consultora Dalo, está localizado aqui na Avenida Nereu Ramos, na meia praia de Itapema, no bairro da meia praia. E ele vai ter 42 pavimentos e mais ou menos aí uns 150 metros de altura. Ele é um empreendimento de alto padrão, altíssimo padrão, da consultora Dalo, inclusive, é conhecido aí por ter um dos melhores acabamentos da cidade, a consultora Dalo. Enfim, como vocês podem ver aí nas imagens, o empreendimento já está bem adiantado, tá? Já foi feita toda a parte das garagens, a parte do lazer e está começando a subir aí a torre que é onde ficam os apartamentos do empreendimento. Está indo bem rápido a obra, né? Como vocês podem ver. Antes de continuar o vídeo, pessoal, não esquece, se você não é inscrito no canal aí, considera se inscrever pra ajudar o canal aí, só clicar aí, não paga nada, tá? É de graça e você ajuda o canal aí a continuar crescendo. Não esquece também, deixa o like aí no vídeo se você gostou e comenta aí embaixo também se você está gostando do vídeo, comenta aí qual o vídeo que você quer ver aqui no canal. O Nô, ele promete se tornar, então, o primeiro arranha-céu aqui de Itapema, né? Vai ser o primeiro prédio aí a passar dos 100 metros de altura aqui na cidade, tá? Lembrando que no ano passado, em 2019, a cidade de Itapema mudou o plano diretor da cidade, permitindo a construção de prédios mais altos, igual o Balneário Camboriú. Então, teve alguns projetos aí aprovados, teve alguns lançamentos, porém, obras mesmo iniciadas não teve nenhum, tá? Até agora, a não ser o NOA aqui da Dalo, que realmente está em obras, tá? Foi lançado, está em obras, está sendo construído e provavelmente vai ser o primeiro prédio, então, acima dos 150 metros de altura a chegar no topo, tá? Ele tem várias opções de plantas aí aqui no empreendimento, são quatro opções diferentes, tá? Então, tem apartamentos aí a partir de 180 metros quadrados, tá? E tem coberturas aí triplex, com 455 metros quadrados privativos, para vocês terem uma ideia. Inclusive, as coberturas, acho que são um dos maiores apartamentos disponíveis hoje para você comprar aqui em Itapema, tá? É gigantesco, são quatro suítes, são duas vagas na garagem, tá? Elevador panorâmico privativo, vista definitiva para o mar, área de lazer particular, tá? Nas coberturas. Então, enfim, são empreendimentos realmente muito exclusivos. Ele também tem apartamentos, né? Vamos colocar dessa forma, tipo, tá? Que são apartamentos mais normais, né? Que é ali no início da torre, tá? São dois apartamentos por andar e com mais ou menos aí 180 metros quadrados cada um. São apartamentos com quatro suítes daí e três vagas na garagem, tá, pessoal? Ele também conta com penthouses, tá? Que são os andares abaixo da cobertura, ali no andar 30 até o andar 39, tá? São apartamentos com quatro suítes, mais dependência de empregada, 320 metros quadrados de área privativa e cinco ou seis vagas na garagem, tá, pessoal? Então, realmente, são bastante opções de plantas aqui no empreendimento. Ele é um empreendimento com área de lazer completa, tá, pessoal? Então, vai ter tudo que vocês imaginarem. Tem piscina, tem salão de festa, tem sala de jogos, brinquedoteca, entre outras opções de lazer aqui no empreendimento. Enfim, esse, então, foi o vídeo aí do NOA. Eu espero que vocês tenham gostado, só para atualizar vocês aí de como que estão as obras, né? Prometi que eu ia trazer o andamento das obras do NOA aqui para vocês e a gente está cumprindo aí essa promessa, então, né? De mostrar esse empreendimento aqui de Itapema também. Inclusive, assim que aparecer mais arranha-céu aqui em Itapema, vou tentar filmar também para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não esquece, deixa o like aí, comenta aí embaixo também e compartilha o vídeo se você puder aí com seus amigos, tá? Não esquece também, se quiser comprar um apartamento aqui em Itapema, tem o contato da Imobili aqui na descrição ou entra em contato direto ali com a Dalo e fala que você viu um vídeo no canal, quer comprar um apartamento aqui em Itapema. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho